Olá galerinha do YouTube, vocês estão no Coisas Curiosas, esse é o nosso primeiro vídeo, o Coisas Curiosas é um canal que vai trazer vídeos do tipo você sabia, coisas estranhas, curiosidades sobre temas sugeridos por você que assiste ao nosso canal, e para não passar em branco o primeiro vídeo vamos falar de 4 Coisas Curiosas, a primeira coisa é um camarão que é lagosta e que é oxiadora, depois vamos falar da chuva de diamantes, depois vamos comentar da força do cabelo, e no final vamos falar do polvo que tem 3 corações, e para começar vamos lá, vamos iniciar com o camarão mantins ou lagosta boxeadora, ele parece gente boa, mas quando bate a fome ou tem que se defender dos seus inimigos, ele usa suas garras que chega a 80 km por hora e tem uma aceleração de 102 mil metros por segundo, comparado a uma bala disparada de uma arma de fogo, com essa habilidade ele sempre consegue fazer seu lanchinho, e põe qualquer predador para correr bem longe dele, vocês podem ver aí pessoal que ela insiste, insiste, até quebrar, pode ver que quebrou a ponta ali, agora ela vai correr com ele para dentro da sua toca ali, ir para um lugar seguro para fazer seu lanche, vamos voando galerinha para o nosso próximo assunto, assunto super interessante, acredite vocês ou não, vamos falar de chuvas de diamantes, nesses dois planetas que estamos vendo, Júpiter e Saturno, ocorrem chuvas de diamantes, e assim, e é frequente a chuva com diamantes de diâmetro de até 1 cm, você sabe porque isso ocorre lá em Saturno e em Júpiter? Isso ocorre devido às grandes pressões desses grandes planetas gasosos, a pressão é tão grande, tão grande que o carbono vira diamante durante a queda, em alta atmosfera, em baixa atmosfera. É pessoal, nossa conversa vai ficar um pouco mais cabeludo agora, o assunto é sério, vamos falar da força dos nossos cabelos, nossos cabelos são incríveis, eles crescem cerca de 1 cm por mês, quando somado todos os cabelos que temos na cabeça, somado seu crescimento dá 10 km por ano de cabelo. É galerinha, mas o cabelo também não é só tamanho não, o bicho também é forte, cada fio da gente suporta 100g, mas quando junta todos os 150 mil fios de cabelo que temos, ele aguenta em torno de 12 toneladas, podendo arrastar carros e até suportar o peso de 2 elefantes, incrível né pessoal, muito incrível. E agora vamos falar do Lula pessoal, é mentira, vamos falar do polvo, o polvo que além de ter aqueles oito tentáculos, oito braços, ele ainda tem três corações, destes três corações do polvo pessoal, ele usa dois para mandar sangue para as guelras dele, para ele poder fazer a troca gasosa e um coração ele usa para bombear sangue para o resto do corpo todo, ô bichinho arretado. É, e se você pensa que acabou sobre o polvo, acabou não, o polvo ainda tem um sangue azul, vocês acreditam? Porque ao invés de ser igual a gente que tem ferro no sangue, ele tem cobre, e esse cobre junta com a hemocianina, uma proteína que ele tem no sangue também e dá a cor azulada ao sangue do povo, ô bichinho danado hein. É, estamos chegando ao final desse primeiro vídeo pessoal, tenho que agradecer a vocês, obrigado pela audiência aí, não se esqueçam de deixar sugestões nos nossos comentários para os próximos vídeos, não se esqueçam de dar o like lá, daquela curtidinha no nosso canal, para a gente continuar fazendo um vídeo legal para vocês, e se inscrevam no canal e até a próxima, abraço a todos!